Eu digo um dos meus shows que todo relacionamento começa com Jorge e Matheus Termina com o Pablo E pra dar a volta por cima você tem que escutar o Safado Aí tem uma música que também faz parte do nosso TVD Eu acho que vocês já ouviram Fala mais ou menos assim ó Tá se sentindo humilhada sozinha Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não foi minha não Diga mais Tava chorando de barriga cheia Eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Quem escolhe demais sai perdendo Diz E quem escolhe demais Quem sabe com os seus na vida termina aprendendo Hoje Agora se for mentira Fazer diferente Desbloqueie seu ex agora Poste uma foto no Instagram Curtindo o show do Safadão Na lejeira você põe hoje tem hashtag Vai Safadão Agora o melhor Olha já tem gente fazendo assim ó Não vou fazer isso não Vai por mim E quem vai pelo Safadão Não sofre de amor Aí depois de postar sua foto no Instagram Você vai no WhatsApp Desbloqueia seu ex A sua ex Aí você manda um áudio pra ele Pra ele dizendo assim ó Oi sua miséria Tudo bom contigo? Eu tô te enviando esse áudio aqui Não é porque eu tô com saudade de você não Afinal terminar com você foi a melhor coisa que aconteceu no ano passado Eu tô te enviando esse áudio porque eu estou exatamente no show do Safadão E aqui ninguém sofre E eu queria te dizer uma coisa Que falar de mim é muito fácil Difícil mas ser a região melhor que eu em 2016 Redezila! Me veja essa bile Veja essa bile Você dizia que o Belém afir aversion O mono que é Yeah E paga mão dos nazis Me diz o que? Se diz o que? Se diz o que? Se diz o que? Quem é isso? E tá se sentindo pinhada sozinha Eu quero tentar pra você Que a turma não foi minha Não foi minha não Chorando de mar e do cheiro Que a turma não foi minha Não foi minha não Foi demais, que escolhe demais Foi quem escolhe demais Que sabe que você hoje a vida Termina perdendo Hoje, hoje está sonido Esplandou Que beija só que eu Você dizia que eu era minha Hoje eu vou do pior Que beija só que eu Você dizia que eu era minha Hoje eu vou do pior Que beija só que eu era minha Obrigado.